Música Maria Alcatir, que é a Comissão Nacional de São, que organiza o debate com o Xanana Guzmão, com a Grita Sunrise. Maria Alcatir, que é o assunto que foi o líder do Partido Político Estouro, que é 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 o líder do Partido Político Estouro. O processo de desenvolvimento dos últimos 10 anos. É tudo. É o próprio debate total. Antes de, o ministro do Petróleo e do Minerais, Vitor da Conceição Soares declara, Greta Sangrais, ceder da Maitimor-Leste, banheira do governo, conclui o outro documento, tamo finaliza o ano, trimestre da rolo, não se continua o trimestre da rua, não é fulantolo tamo, se conclui a discussão entre a nação rua. Celina Lopes, Adérito Simenich, GMN.